O E-Nerd errou? O Peter Jordan, o Breno, eles erraram esse vídeo dos Ares que derrotam o Goku? Vamos ver no vídeo de hoje, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí galera, vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E hoje galera, vamos fazer aqui uma análise aí do vídeo do E-Nerd que eles postaram aí dos aliens que derrotariam o Goku Lembrando que aqui no meu canal eu já fiz um vídeo desse, se você não viu eu vou deixar aí no caso pra vocês verem a minha versão desse top E galera, primeiramente eu gostaria de dizer que esse vídeo não é pra atacar o E-Nerd por causa que cara, o E-Nerd é um dos maiores youtubers aí Que cresceu só fazendo conteúdo geek, então ele é um cara que merece respeito né E é tanto que eu acho legal que nesse vídeo aí é como se fosse uma passagem de bastão né Eu acho que o Peter, ele vai lá e deixa esse trabalho de fazer os vídeos do E-Nerd pro filho dele, o Breno né Eu acho muito legal isso Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise, assim como eu sempre faço as análises Tudo que eu faço aqui no canal dos rap do Iron March, de outros vídeos do E-Nerd também que eu já fiz É tudo análise, não é querendo apontar erro, não é querendo julgar, não é querendo falar mal nem nada não Beleza galera, vão ser respeitosos aí nos comentários, beleza? Cada um tem sua opinião, tem, mas aqui eu vou usar os fatos né Vou usar aqui os fatos de Benéis pra analisar esse vídeo como um todo Só que a gente já vai começar aqui corrigindo um erro que o Breno falou Que ele disse que o Ben, ele tem um milhão pra mais de alienígenas no Omnitrix Cara, não é assim Porque a gente até já fez um vídeo aqui na contagem dos aliens que o Ben tem no Omnitrix Se você quiser ver detalhadamente a explicação de quantos são, clica aí no card, beleza? Mas assim galera, no total o Omnitrix ele tem um milhão e novecentos e doze formas de vida alienígena Só que o Ben, ele não tem acesso a todos eles A não ser que ele tivesse o controle mestre Que isso é uma coisa que a gente sabe que o Asimuth ele disse que ia dar pro Ben Porque ele completasse 18 anos Eu imagino que você não tenha destravado o controle mestre Talvez quando fizer 18 anos Então assim galera, eu acharia que seria mais justo um Ben 10.000 Ele lutar contra o Goku por causa da questão da idade O Goku já tem uma idade assim uns 40 anos por aí O Ben 10.000 teria uns 40 anos, entendeu? Mas enfim, a gente não vai analisar aqui uma luta mesmo assim com roteiro Do mesmo jeito que o Breno fez aí no vídeo Por causa que ele analisou o que? Os fatos Porque realmente galera, uma luta com roteiro poderia ter vários resultados, entendeu? Depende da maneira que os roteiristas quisessem apresentar Esse ponto aqui eu concordo com o Inete Que é melhor a gente fazer uma análise dos fatos, do totalitário, dos alienígenas Comparar com o do Goku E assim, ele fala uma coisa que eu também não concordo Que ele fala assim, que não é questão de opinião, mas questão de fato É difícil se equiparar com o Goku da porrada, né? No soco ali, eu acho que não tem nenhum alienígena de Ben 10 que se garante no soco Cara, tem um gigante, mano O gigante ele é muito forte A gente conta que o gigante ele é uma espécie rara, né? O soco já são espécies raras Que foram criadas pelas tempestades cóscicas, né? Pra defender a honra da galáxia Isso é uma vez que não é tão alienígena E fora que a gente considera, né? Que o gigante ele tem uma super velocidade Vou clicar aí no caso pra você ver o vídeo onde eu explico Sobre a questão da super velocidade Cara, você acha mesmo que o gigante não seria um alien bom pra usar contra o Goku? E é porque eu nem tô contando com os poderes cóscos, né? Por causa que, mano, o raio cóscico do gigante Ele conseguiu vencer o raio da conquista consciente Que foi o raio que em um segundo destruiu o Plutão E ele teve um tempo de reação pra se defender E depois sobrepor o raio Mano, imagina ele fazendo isso contra o Goku, tá entendendo? Ainda mais se ele levasse essa luta pro espaço, né? Por causa que o gigante ele de boa pode sobreviver no espaço Até porque ele nasceu nas tempestades cóscicas e não no planeta, né? Agora o Goku, não O Goku ele não consegue sobreviver no espaço Ele não respira no espaço ali Mas, claro, o Goku ele teria sim O Sculptor, às vezes, né? Pra lutar contra o gigante, né? Poderia usar o instante superior Ele também tem um... Meu Deus, o Goku é muito rápido A gente sabe disso Ele tem uma velocidade absurda Então, assim, dependendo da situação Um ou outro poderia ganhar essa luta Mas ambos eles têm sim poderes equiparados, né? O Goku é muito poderoso, a gente sabe E o gigante é um dos top alien mais poderosos do Omnitrix Mas vamos falar aqui dos aliens que foram falados pelo Breno no vídeo Bom, ele falou do Podrão Então, galera, o Podrão, ele poderia realmente derrotar o Goku com seus gases? Ó, é deitar assim pelo Dereck que o Podrão, ele pode utilizar qualquer gás De ficção científica, de quadrinho No entanto, tem alguns S que ele precisa ver pra saber como fazer, entendeu? A gente sabe que na série foi mostrando que o Podrão, ele fez um feromônio pra atrair Tokuxa Só que assim, o Ben, ele tem um Tokuxa Ele sabe como é ser um Tokuxa que ele tem a transformação do gigante Então, faz ele conseguir fazer um feromônio que atrai Tokuxas E um feito mais impressionante ainda Por causa que ele conseguiu atrair um Tokuxa mutante Agora, o Goku, que é um Saiyajin Um ser de um outro universo, uma espécie que o Ben não conhece Aí já é diferente Só que, quer dizer, dependendo do gás que o Podrão fosse utilizar contra o Goku Já que o Goku demonstrou no clássico, né? Que ele inalou um gás e acabou adormecendo, acabou desmaiando E também a gente conta que o Saiyajin tem uma biologia semelhante à dos humanos Então, o Podrão poderia utilizar algum gás ali pra adormecer, pra nocautear o Goku Só que se o Goku tem... Mano, o Goku é muito rápido, né? Ele tem um tipo de reação ali Então, socando o Podrão já era, entendeu? Mas o Podrão, ele pode sim utilizar os seus gases pra derrotar o Goku Fantasmático, cara Beleza que tá certo também que o Fantasmático derrotaria o Goku Só que o Breno, ele não falou muito dos poderes do Fantasmático Mano, um totalitário Fantasmático, ele é muito poderoso E realmente não teria nem uma maneira do Goku derrotar ele Porque não tem como o Goku usar alguma coisa contra a intangibilidade e a invisibilidade do Fantasmático Até porque ele pode fundir tangibilidade com intangibilidade Tipo, ele pode tocar no alvo e não ser tocado Ele também pode dar choque, um curto-circuito assim No oponente dele Ele pode usar telecinese Ele tem aqueles raios que saem do peito dele, muito poderosos Ele tem potencial até pra utilizar magia Ou seja, se fosse um Ben 10 mil ali, né? Usando controle de mestre Se fosse bem treinadão mesmo Ele poderia utilizar magia Mas esse nem é o feito mais impressionante do Fantasmático Por causa que o Zizker demonstrou que o Fantasmático, os Ectonorides no geral Eles tem um poder de possessão Ele pode fazer como se fosse praticamente um vírus, né? Pode transmutar outros seres e transformá-los em outros Ectonorides Então, cara, no totalitário ele tem muita coisa Pra não dizer que o Goku não poderia utilizar nada Ele poderia utilizar ataques de luz contra o Fantasmático Por causa que ele estando fora da capa Ele seria, sim, vulnerável a um ataque de luz do Goku Isso é verdade Mas a gente pode descartar esse monte de poder Que o Fantasmático, no totalitário, poderia fazer Porque a gente também pode considerar que ele nem precisaria sair da capa Se a gente for contar que o Zizker Ele utilizou vários poderes que ele só tinha naquela forma dele na escuridão Sem se transformar nessa forma Como o poder de soltar raio, o poder de telecinese Ele só tem acesso no vácuo do espaço Porque o Darwin Macduff confirmou que ele treinou Pra poder usar esses poderes sem a sua forma mais poderosona Então imagina, um Fantasmático mais treinado ainda Ele podendo utilizar todos esses poderes sem sair da capa Tem um monte de coisa que ele poderia fazer ainda também Como o Ben, um ver mencionando que poderia usar o Fantasmático Pra entrar dentro do Vomax e o curar Quem sabe se eu virar o Ultra-T, eu entre nessas máquinas grudadas nele E vejo se faço ele melhorar E que tal se eu virar o Fantasmático Eu podia entrar no corpo do Vovô e aí Sei lá, eu só queria poder ajudar Então ele poderia também fazer o contrário Entrar dentro do Goku e usar pra prejudicar a biologia dele por dentro Ele pode morrer do coração, como mostrar em Dragon Ball Z O Fantasmático pode comer uma alma O Goku tem alma, velho O Fantasmático poderia simplesmente comer a alma dele Como o Zizker fez com o rei que tava dominando o Dr. Victor Se você perguntar Ah, mas será que o Goku não poderia Não poderia detectar o Fantasmático Se ele tivesse intangível, invisível Não, cara, porque o Fantasmático Ele não tem que ir E ele não tem muito menos Nenhuma energia vital Ele não tem nem mana, entendeu? Então, cara, o Fantasmático é basicamente Uma entidade do universo BNN, entendeu? Até imortal o bicho é, né? Através do 5th string of DNA Se tiver pelo menos alguma Alguma parcela do DNA dele Alguma força exterior pode O ressuscitar Então, mano, não tem como O Fantasmático, ele é muito poderoso O Breno tá certo em falar que ele derrota o Goku? Sim, mas eu acho que ele teria que ter falado mais O potencial completo do Fantasmático Que muita gente não sabe que ele tem O Nanomek tá certo, né? O Nanomek poderia sim derrotar o Goku Usando aí a técnica do Homem-Formiga no Thanos Poderia sim Ele pode ficar em tamanhos microscópicos Mas uma coisa que o Breno não falou E é necessário falar É que o Nanomek tem uma adaptabilidade muito boa, né? Ele conseguiu usar a adaptabilidade Pra derrotar a rainha dos nanochips Daí poderia fazer simplesmente A mesma coisa que ele fez Além de um gigante Entrar dentro dele Colocar ele por dentro Dentro da biologia dele Era simplesmente fazer isso com o Goku O Goku, né? Os guerreiros aí Já tiveram dificuldade de lutar com o carinha Lá do Tornei do Poder Que ele era pequenininho Imagina que o Nanomek pode diminuir ainda mais E você fala Ah, Daniel, mas o Nanomek Ele é metade humano Então ele tem mana O Goku não poderia detectar Não, galera Porque mana é diferente de Ki Pelo amor de Deus O Goku, ele detecta Ki Não mana Mana é de Ben 10 Ki é de Dragon Ball Entendeu? Então diferenciar as energias vitais Dos universos, beleza? Então é isso, galera O Nanomek com certeza derrotaria o Goku O contratempo, galera A gente tem que ressaltar Alguns pontos que não foram falados Tipo, se a gente for contar que No tempo atual O Ben, ele dominou o contratempo Quando ele conseguir parar o tempo E utilizar uma super velocidade Através disso Através de parando o tempo Semelhante ao que o professor Paradoxo fez Lá no Guerra dos Mundos Cara, não teria como o Goku Ele superar isso, entendeu? Não teria como o Goku superar A pausa do tempo O contratempo que tá controlando tudo Ele poderia simplesmente usar um raro Ali no Goku Transformar ele em pó Envelhecê-lo Voltar ele pra algum momento do tempo No passado Prender eles lá Teria várias coisas Que ele poderia fazer contra o Goku Será que o Goku Se ele fosse mais rápido ali A gente sabe que tem um tempo de reação muito rápido Usar seu Kamehameha ali Contra o contratempo Por mais que ele seja de metal Ele mostrando ser tão resistente assim Mostrando lá Pegando uma estrela cadente Que você vê aí Como é que o roteiro é engraçadinho Por causa que O contratempo poderoso desse jeito Mas conseguiu ser derrotado Por causa de uma arma lazy ali Mas também é porque O Ben naquela época Do Supremarcia Ele não manjava Tanto assim do contratempo Até porque Era um alien novo pra ele Então aí a gente passa o pano Mas considerando o contratempo No totalitário Era isso que o contratempo Poderia fazer Contra o Goku Beleza Tá certo que o Eco-Eco-Supreme Poderia usar assim O som O seu grande som Pra derrotar o Goku Mas vamos estabelecer Algumas coisas Que Cara O Eco-Eco-Supreme Poderia estender essa luta Pro espaço A mesma tática aí Que eu falei lá Do gigante Levar pro espaço Porque o Goku Ele não sobrevive No vácuo do espaço E o Eco-Eco-Supreme Ele consegue fazer O som se propagar No espaço Uma coisa muito absurda Mas ele consegue fazer Porque assim Se a luta fosse na terra Ali mesmo O Goku Com a super velocidade dele O Eco-Eco-Supreme Não teria um tempo de reação Por causa que Ele tem uma certa velocidade Tem Mas ele se aproxima A velocidade do som Mas ele não é tão rápido Quanto o Goku Tá entendendo Mas o potencial sonoro Ali do Eco-Eco-Supreme Poderia sim Ser utilizado Pra dar ele A vitória nessa luta Se a gente considerar O que o Derek falou Que ele pode se multiplicar Mesmo na sua forma suprema Porque aquela coisa É um bug do Superman Tricks É Mas assim O Matt Wayne falou Que não sabia Sobre os bugs Que tiravam O poder do Alien Agora esse é um bug Que adiciona poder Ao Eco-Eco-Supreme Então nesse caso aqui A gente conta Até porque o universo Tá aí pra provar Que realmente Ele tem esse poder Por causa que Ele consegue multiplicar Os seus discos E os discos ali Eles são as cabeças Então já tá no processo De multiplicação Entendeu? Então realmente O Eco-Eco-Supreme Ele tem esse poder Se multiplicar Então se ele multiplicasse Ali vários Vários clones dele Ele também pode multiplicar Os discos E o Goku Ele tem sim Feito essa resistência Tem Mas não contra o som Entendeu? Contra o som Ele não mostra nenhum Feito absurdo de resistência Então o Eco-Eco-Supreme Ele poderia até mesmo Destruir a Terra Com o som dele Com vários discos Vários clones E assim Levar a luta Pro espaço E aí sim Ele poderia derrotar O Goku Lembrando que É confirmado Que o Eco-Eco-Eco Normal Ele pode Se danificar A Tadeneta Então imagina O Supremo E o Goku É mais existente Que a Tadeneta Não mano Com certeza não Porque a Tadeneta É um negócio Ali que é muito duro É um dos materiais Mais duros Do universo O Ben 10 É tanto que Ele foi o único Que conseguiu Quebrar a armadura Do Pando Uma armadura Muito resistente Quase nada Pode quebrar essa ali Só a Tadeneta mesmo E o Goku Sem estar carregado De Ki Ele pode ser ferido Por balas Por balas Então imagina Um ser que pode Danificar a Tadeneta Como o Eco-Eco E o Eco-Eco-Supremo Então cara Dadas aí As circunstâncias Com certeza O Eco-Eco-Supremo Nessas circunstâncias Que eu dei Ele poderia sim Derrotar o Goku Se fosse uma outra circunstância Só um Eco-Eco-Eco-Supremo Sozinha ali Na Terra Levando em consideração A super velocidade do Goku Aí não tem como não Esse plantóide Com certeza derrotaria o Goku Ele mostra o rosto dele Desbloqueia um medo Primordial No cérebro da vítima Não tem como O Goku Resistir a isso Porque o Goku Ele é bobinho Ele tem medo da Titi Eu fiz um vídeo Aqui no canal Mostrando sobre Os seres de Ben 10 Que resistem Ao rosto do espantoide Os que não resistem E se você quiser ver O vídeo Clicar aí no card Mas um dos seres Que não resistem A ver o rosto do espantoide São os sapiens celestiais Mano Os sapiens celestiais Seres Um dos seres mais poderosos Do universo do Ben 10 As entidades Córnicas aí De Ben 10 Eles não conseguem Aguentar o rosto do espantoide Imagina o Goku Mano Então não tem como O Goku Não ia conhecer o espantoide Nem saber desse poder Não tinha como esquivar Então é isso Galera Não tem como não Espantoide derrotaria o Goku Facinho e facinho E por último Alien X Que é Exatamente Raça absoluta Além da consciência O cara é muito poderoso A gente sabe muito O potencial que o Alien X tem O Goku não mostrou Nem o feito Que daria pra esquivar Que daria pra vencer Do Alien X Não tem como Ele destrói E reconstrói o universo Pode resistir A destruição do universo Um pensamento Uma piscada de olho O Goku já morria Tá entendendo? Fora que ele também Tem um poder Que se chama Dilatação temporal Tipo Porque o Ben A gente sabe Que o universo Ele em questão de segundos Ele já consegue Convercer Bélicos e Serena Pela questão Da experiência dele Mas se ele quisesse Ele poderia Ficar lá com Bélicos e Serena E dizer assim Ó Vamos ficar conversando aqui Por um milênio Por mil anos Por mil anos Mas no tempo presente Aqui Vocês vão lá Apagam o Goku Pra mim Entendeu? Ou seja Vão passar mil anos Mas o Goku Vai ser destruído Ali no tempo presente Vai Por quê? Por causa que Tem a dilatação temporal Ou seja Mesmo se demorar Milhares de anos Pra os sapos celestiais Tomarem uma decisão A decisão Vai acontecer No tempo presente E vai ser como Se sempre fosse assim Isso acontece Quando os sapos celestiais Eles tomam a decisão De alterar o traço Por exemplo Eles vão lá O traço do clássico Eles vão lá E alterar pro Dwarf Beleza Aí Eita Não Eles querem mudar De novo o traço Aí o que acontece Eles podem demorar Milhares e milhares de anos Pra tomar essa decisão Mas quando eles tomam Essa decisão Isso vai acontecer ali No tempo presente E vai ser uma mudança Retroativa Mas como mudou pra Omniverse É como se No tempo passado No tempo do clássico Fosse o traço do Omniverse No tempo de Wife Fosse o traço do Omniverse No tempo de agora E no futuro É o traço do Omniverse Porque é uma mudança Retroativa E através da dilatação temporal Pode demorar milhares de anos De eles debatendo lá Mas vai acontecer No tempo presente Então É isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da análise aí Comenta aí o que você achou Comenta aí os próximos vídeos Que eu posso trazer aqui no canal Mas é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Seja membro Ative o sininho Falou e tchau